Piloto indiano salva a vida de 370 passageiros pousando o avião na mão. Sonhos aeronáuticas, tudo bem com vocês? Vamos a mais um pregos da aviação. Se você não sabe o que é pregos da aviação, de vez em quando, quando dá tempo, eu comento notícias absurdas que a mídia coloca aí nos portais de notícias. E hoje eu escolhi duas pra falar. Começando logo com a pior de todas, que foi redação da Rede TV. Piloto salva mais de 350 passageiros em voo que ia de Madrid a São Paulo. Na manhã deste domingo, um avião da Air China, que é de Madrid a São Paulo, quase caiu após uma peça quebrar durante o voo CA-907. Quase caiu. Para que tá feio, Rede TV. Foi tão importante o incidente, que não apareceu nem no Ave Herald. Pra vocês terem uma ideia como não aconteceu nada. Mas vamos continuar que fica bem engraçado. Mais de 350 passageiros estavam a bordo. Puxa, eu não sabia que cabia tanta gente dentro de um 787. Dentre esses passageiros, vários brasileiros. Olha que coisa! O avião sai de Madrid e vem pro Brasil e tinha brasileiros a bordo. O acidente aconteceu após 6 horas de viagem. Olha que ridículo! Veja essa imagem aí do Flight Radar. 6 horas foi o tempo total de voo. O avião tinha decolado de Madrid e voou 3 horas. Teve o problema e retornou a Madrid. Ah, mas por que ele não foi pra um lugar mais perto? Olha o que tem perto aí. Palma de Mallorca, Marrocos, Deserto do Saara, Portugal. O avião saiu de Madrid. Então, se tinha gente de Madrid a bordo, se tinha gente que tinha saído de lá, faz muito mais sentido voltar para lá, do que ir pra qualquer outro lugar em que as pessoas podem ter problemas de visto, vai gerar um monte de problema com a Polícia Federal. Então, faz todo sentido, se o avião der um problema, retornar para o local de origem. E aí vem, olha só como é que começa o parágrafo. Com a iminência de uma queda. Que queda, seu jornaleiro? E continua. Mas antes do pouso, precisou liberar o combustível para facilitar a aterrissagem e evitar uma explosão. Nossa, cara. Eu não sei que estagiário que escreveu isso. Mas eu convido o estagiário a assistir os vídeos aqui no canal. Porque você ia aprender que o aleijamento de combustível não tem nada a ver com risco de explosão. Tem a ver com o peso máximo de pouso. O avião decola muito pesado de combustível para fazer uma travessia transoceânica. Se ele voou só três horas e precisa voltar, é óbvio que ele está muito pesado. E o que você pode jogar fora? Vai jogar fora o passageiro? A comida? A bagagem? Não, vai jogar fora o combustível. É para isso que o avião é feito. Em imagens exclusivas do portal, é possível verificar a aeronave liberando combustível. Sim, é para isso que serve. Aliás, foi construído para isso. E aí continua aí e fala assim... Em outro vídeo exclusivo, a aeronave aparece sendo escoltada por caminhões de bombeiros já no aeroporto de Madrid. Sim, isso é PROTOCOLO. Toda vez que é declarada emergência, seja por passageiro doente, seja por banheiro entupido, o que quer que seja, os bombeiros vão acompanhar o avião na pista. Isso é PROTOCOLO de aeroporto. Não é para noticiar isso, tá bom? Aí, claro, quando você está chegando no final da notícia, aparece aquela frase que nunca falta nos portais. Todos os passageiros estão a salvo e não houve perigos. Mas é para isso que serve a aviação, gente. É para as pessoas não se ferirem. Vamos para outra agora. Esse foi do Portal RT. O Portal RT já foi muito bom quando estava começando. Agora já virou esse negócio aí todo de clickbait, praticamente. O piloto indiano salva 370 vidas pousando o avião manualmente. Olha, vejam só. Vocês acreditam que 95% dos voos do mundo todos os dias são pousados manualmente? Um avião da Air India com 370 passageiros a bordo escapou do desastre por uma fina... Nossa! Quando ele conseguiu pousar de maneira segura apesar da ocorrência de condições adversas. Ah, tipo as que o piloto treina em simulador de voo. E aí continua mais um monte de informação lá falando que ele tinha apenas um radioaltímetro funcionando. E aí termina assim. O avião miraculosamente conseguiu pousar em segurança em Newark. Onde times de emergência já estavam em stand-by como precaução. Acabei de falar, né? Quando é declarada emergência, os bombeiros sempre estão de prontidão. Não interessa qual que seja a emergência. E não é milagre algum. Todos os sistemas que falharam... Ah, deixa eu... Tem mais coisa aqui no final. Espera aí. Ele fala assim. O piloto inventou uma maneira de pousar o avião. O que envolveu o uso de instrumentos de navegação que tem a bordo. É! Olha que legal! Mesmo quando falha um monte de coisa, ainda tem outras que funcionam. Pro avião chegar na pista, seu jornaleiro do RT. Então, gente... Sempre leiam essas notícias aí que saem em portal. Principalmente quando tem informações de passageiros ou conversa de tripulante com a torre. Sempre com um grãozinho de sal, assim. Porque tem muita coisa que é falada e só é falada e não é explicado. Que o avião tem redundância. Que em nenhum momento este avião esteve em perigo. Sabe? Esse tipo de informação só causa mal pras pessoas que tem medo de voar. Porque elas se informam por onde. Se ela não se informa no meu canal ou em outros canais de aviação que tem. Ela só consegue se informar por isso aqui. Por esse tipo de notícia que sai aí na mídia. E aí é óbvio que a pessoa vai ter pânico. Cada vez que acontecer alguma coisa que você precisa voltar pro aeroporto por causa de um banheiro entupido. As pessoas vão ficar em pânico achando que o avião vai cair. Quando ler um negócio desse. Entendeu? Esse é o pregos da aviação de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. É um grande abraço e até tudo certo.